Olha, ontem, uma situação diferente que aconteceu aqui em Translagoas. Presta atenção, ontem dia das mães, aliás, mandar um beijo para todas as mamães que estão acompanhando a gente. Médico, técnico de enfermagem e motorista socorrista do SAMU tiveram uma baita surpresa ao serem solicitados para atender uma ocorrência durante a tarde de ontem, ali na rua Manuel Pedro de Campos, no bairro Santos Dumont. O que aconteceu? Uma mamãe, ela estava em trabalho de parto. E aí o que aconteceu? A equipe composta pelo médico intervencionista, o Gilson, aí ó, o Gilson, a técnico de enfermagem, na verdade o técnico de enfermagem, Fabrício Mota e o motorista socorrista, o Marcelo, foram até o local e durante o atendimento os socorristas do SAMU precisaram auxiliar ali essa gestante de 30 anos que já estava iniciando o coroamento do bebê. Ou seja, já estava nascendo ali o médico e os socorristas percebendo que não haveria tempo hábil para se deslocar com a gestante até a maternidade do hospital auxiliadora. E o parto precisou ser feito pela equipe do SAMU ali no local ainda, né? De acordo com as informações levantadas até o momento, a criança veio ao mundo saudável e após o parto natural dentro da ambulância do SAMU, mãe e filho foram levados então para o hospital auxiliadora, onde foram deixados aos cuidados dos médicos da rede hospitalar para exames médicos complementares. São os anjos, né? Parabéns aí, parabéns a esses três, esses anjos maravilhosos aí que fizeram então esse parto. E agora, em pleno dia das mães, né? Isso é que é bacana a gente falar, em pleno dia das mães foram lá e realizaram esse parto que é muito bacana, parabéns. Parabéns à mamãe aí que nesse dia das mães recebeu esse prêmio mais que demais, né? Que foi o nascimento do filhão aí então, tá tudo bem por lá, correu tudo bem, mamãe tá bem, o filho tá bem, isso que é mais bacana, né? Mas fica aqui o registro dessa ocorrência diferente atendida pelo SAMU. E vale a gente ressaltar também que o trabalho do SAMU é um trabalho de suma importância, né? O trabalho desses médicos, desses enfermeiros, desses socorristas, é um trabalho de suma importância. Eles salvam vidas realmente e nesse caso aí, né? Trouxeram a vida desse bebezinho aí. Parabéns a vocês. Palmas aí, Naka. Vamos bater palma aí porque merece, viu? Merece e merece muito. Parabéns a esses guerreiros aí, tá bom?